E começa hoje, vai até o dia 2 de setembro, a campanha de vacinação contra a raiva em Aracatuba. A repórter Priscila Andrade está ao vivo no centro de controle zoonosa da cidade e tem todos os detalhes. Boa tarde, Priscila. Pelo jeito, mais de 10 mil animais devem ser vacinados, é isso? Isso mesmo, Andréia. Muito boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo aí. Eu tô muito bem acompanhada porque quem gosta de animal sabe que eles são companheiros, que eles são fofinhos e não dá pra descuidar da saúde deles. Então é por isso que é muito importante ficar atento às campanhas de vacinação. Eu vou chamar aqui a Lu porque essa minha amiguinha, que ela foi resgatada, ela não tem nome, inclusive fica até aberta aí uma sugestão pra vocês sugerirem o nome pra ela. Eu vou levantar aqui, pode chegar, que vai receber agora a vacinação contra a raiva. A Lu vai aplicar aqui com ela? E por se tratar de um animal de rua, não se tem certeza do histórico de saúde, então olha só como é rapidinho. Aí, fez injeção, já passou, não vai ter nenhuma contra-indicação. E não é só ela que tá aqui não, olha só. Olha esse rapaz aqui. Oi, o meu Deus do céu. É o Spike o nome dele, né? É o Spike. Eu trouxe ele porque ele tá precisando levar uma injeção. Precisa, todo ano eu trago pra vacinar. Isso é importante? Muito, muito importante. Que tipo de cuidado que a senhora toma pra não deixar ele na rua, pra cuidar bem da saúde dele? Não, ele tá sempre dentro de casa comigo, ele é meu amigo, né? Meu grande amigo. É isso aí. É o que eu tenho pra conversar durante a tarde, que eu fico sozinha, né? Então a gente compartilha, porque eu também gosto. Eu não tenho cachorro, eu tenho gato, o Jojo. E comigo está o Rafael Cipriano. Muito boa tarde. Explica pra mim um pouquinho, doutor, o que é essa doença e por que é tão importante as pessoas se aterem a levar pra vacinar? Essa é uma doença considerada zoonótica, né? Ou uma zoonose. Isso quer dizer que essas doenças podem passar para os seres humanos. E a raiva é incurável, tá? Então, uma vez adquirida a raiva, o vírus da raiva, isso não tem cura. Ok. Agora, algumas precauções pra quem tem cachorro, gato, animal. Não pode passear sem coleira, tem que usar focinheira. Quais são os cuidados? Isso. É sempre manter a saúde em dia, levando ao médico veterinário de confiança. Fazendo as vacinações, inclusive essa que nós estamos fazendo agora, né? Que é a vacina contra a raiva. E sempre levar pra passear com uma coleira, uma guia, né? E animais que são considerados mais agressivos, sempre usar a focinheira pra não acontecer nenhum tipo de acidente com os animais, né? Na rua, enquanto eles estão passeando. Lembrando que a campanha começa dia 18 de agosto e vai até dia 2 de setembro. E tem vários postos aqui em Aracatuba autorizados a vaciná-los. Isso. Todos os fins de semana, né? Nós estamos vacinando em vários postos dos bairros de Aracatuba. E aqui no Centro de Controle de Zoonoses a gente faz as vacinas também durante a semana. Quem quiser vir aqui é só trazer o seu amiguinho que a gente vacina. Muito obrigada, doutor. Parabéns aí pelo trabalho. Então lembre-se, tem cachorrinho, também tem que cuidar. Com você, Andréia. É isso aí, Priscila. Tem animal em casa, tem que levar pra vacinar também, né? Obrigada. Obrigada. Obrigada.